E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Continuando aqui com a nossa série dos erros críticos dos quatro nados, né? Hoje vamos abordar o nado borboleta. Pra você que tá caindo de paraquedas aqui, eu tô fazendo uma série falando de três erros críticos em cada um dos quatro nados. Já fiz o craicostas, hoje estamos fazendo do borboleta. E o que eu chamo de erro crítico? Recapitulando, erro crítico é aquele erro que em si conjuga duas características. Primeiro ele é grave, ele prejudica muito a eficiência do nado, né? A eficácia das ações motoras. E depois ele é muito comum, muito frequente. Então se ele é um erro grave e frequente, eu chamo de crítico, ele é um erro crítico. Então hoje vamos falar sobre o nado borboleta. O primeiro erro que eu listo do nado borboleta é o nadador ter uma golfinhada pouco propulsiva. Vamos entender bem isso. Veja, eu cito sempre que cada nado, eu não sei se esse conceito é exclusivamente meu, mas... Eu falo sempre que todo nado tem o que eu chamo de binômio propulsivo. O que é binômio propulsivo? São as duas ações principais que deslocam o nadador à frente. Então normalmente é braço e perna. Então no caso do nado crawl é o batimento alternado de braço e o batimento alternado de perna. Esse é o binômio propulsivo do crawl. Qual é o binômio propulsivo do costas? É o batimento alternado do costas e o batimento de perna alternado do costas. Esse é o binômio propulsivo do nado costas. Qual é o binômio propulsivo do nado peito? É a mesma coisa. É a abraçada do peito, simultânea no caso, e a pernada do peito, no caso simultânea também. E qual é o binômio propulsivo do borboleta? É braçadas e golfinhadas. Golfinhada. Aquele movimento de ondulação que o nadador faz no ataque dos braços, na entrada dos braços. Ele faz uma golfinhada. Então, o nadador de borboleta, quando ele progride, ele progride às custas de ação do braço. Aí ele dá uma respiradinha, faz a recuperação e ele também vai progredir com a golfinhada. Então, a golfinhada faz parte do binômio propulsivo do nado borboleta. Ela deve ser propulsiva. Ela não tem só as características propulsivas. Ela tem características coordenativas, características de sustentação do corpo naquela posição horizontal oscilante. Ela tem outras características também. Mas a propulsão não deve ser abandonada. Veja, você não precisa parar o aprendizado do nada até que o indivíduo tenha uma golfinhada propulsiva. Falar, ah, nós vamos ficar fazendo ondulação com preixinha, né? Golfinhada com preixinha até essa ondulação sair boa, senão a gente não vai pra frente. Não é isso. Isso, aliás, eu não recomendo que se faça nem com o crau e costas. Você começa a trabalhar a golfinhada, explica, vai trabalhando. Você já pode ir trabalhando os aspectos da braçada, trajetória submersa, né? Você já pode ir trabalhando essas outras coisas. Mas você deve deixar claro para o nadador que o nosso objetivo é que essa golfinhada, entre outras coisas, deve ser propulsiva também. Golfinhada de um bom nadador de borboleta deve ser propulsiva, porque faz parte do binóquio. Todo borboleta que a golfinhada não é propulsiva é um borboleta capenga, é um borboleta só braço. É aquele borboleta que cansa muito. Aí o nadador reclama, não, não, borboleta cansa demais. Não é que cansa demais, companheiro. Você que não está fazendo a golfinhada corretamente, então ela não está ajudando. Então esse é o primeiro erro crítico, uma golfinhada não propulsiva. O segundo erro crítico é um erro primo do nado Kral, que é a falta de uma braçada submersa finalizada. Da mesma maneira como muito nadador de Kral chega no meio da braçada e já recupera e não finaliza a braçada do Kral, vejam lá o vídeo quando eu falo dos erros críticos do nado Kral, um borboleta idêntico. O borboletista faz a golfinhada, faz a puxada, quando chega na metade do caminho aqui ele já leva o braço à frente. Querendo talvez imprimir maior velocidade no nado, por alguma razão não finaliza a braçada lá atrás, não vai com os braços até lá atrás, precisa ir. Ou seja, não finalizar a puxada submersa do nado borboleta é um erro crítico. Ele precisa finalizar. Se ele está em uma prova de velocidade, uma prova curta, 25, 50 metros borboleta, claro que ele vai tentar fazer o ritmo mais rápido do abraçado, mais rápido que ele puder, de maneira eficiente, aquela coisa toda e tal. Mas tem que finalizar. Portanto, finalização da puxada submersa é outro erro crítico. E o terceiro erro crítico é o nadador confundir dois critérios, eu gosto sempre de retomar esse assunto. No nado borboleta existem dois movimentos de pernas muito distintos, existe a golfinhada e existe a pernada. Ué professor, não é a mesma coisa? Claro que não! Quando o nadador de borboleta está fazendo a sua recuperação, que ele vai entrar com as mãos na água, fazer aquela fase que a gente chama de ataque, o movimento que o nadador de borboleta faz lá na frente é uma golfinhada, que você pode chamar também de ondulação. Essa que eu falei que faz parte do binômio propulsivo e tal. Essa golfinhada é o movimento de todo o corpo, é um movimento com forte participação de quadril e é um movimento normalmente que o torso do nadador entra na água, afunda, para o quadril subir. O nadador afunda na água, o quadril dele sobe, o bumbum sai até para fora da água, em muitos casos. Isso é uma ondulação, que é o movimento que os golfinhos fazem, mamíferos aquáticos em geral, né? Mas golfinhos, por isso golfinhada. Ou ondulação. Então é golfinhada. Depois que o nadador faz a golfinhada, que ele faz a trajetória submersa do braço, de preferência finalizando, né? Quando ele está na finalização aqui, ele faz um outro movimento com a perna, que é apenas uma ligeira flexão e uma extensãozinha rápida, para ajudar os ombros e a cabeça a saírem da água e ele poder fazer a respiração. junto com essa finalização do braço, que a gente chama de empurre, junto. Este movimento é muito diferente da golfinhada, muito diferente. É um movimento que o quadril fica travado, o quadril não fica fletido, não fica solto. Então o quadril fica baixo e o torso está alto. Veja, é o inverso da golfinhada, né? E o nadador tem que fazer um movimento também simultâneo para fazer isso. Esse movimento, por ele estar com o quadril travado, não é bem uma ondulação, é um movimento apenas de perna, é uma flexão e uma extensãozinha de perna que o nadador faz. Como é que nós podemos chamar um movimento que é exclusivamente de perna? Pernada. Então é uma pernada. Então quando eu descrevo o nado borboleta, eu falo que o nadador faz uma golfinhada e uma pernada. Uma golfinhada e uma pernada. Uma golfinhada e uma pernada. Aí tem gente que fala, ai professor, como você é detalhista, falando de nome, qual é o problema? Não. Movimentos diferentes, nomes diferentes. E isso é uma coisa muito importante. Porque lembra que todo aprendizado começa com uma fase cognitiva. Para você aprender um movimento novo, a primeira coisa é compreender o movimento. E nada melhor para você compreender bem o movimento do que você dar nomes diferentes para movimentos diferentes. O movimento que o nadador de borboleta faz quando a mão ataca é uma golfinhada. Faz a tração submersa, levanta a cabeça para respirar, vai fazer o empurro e você faz uma pernada. Golfinhada e uma pernada. E o que acontece? Qual é o terceiro erro, afinal de contas, professor? Não enrola! É que tem nadador que faz duas golfinhadas para cada ciclo de braço. Ele faz uma golfinhada na frente, o que é correto, e aqui ele faz uma outra golfinhada. Ele faz duas golfinhadas. Isso é muito frequente, muito frequente. O que acontece? Como ele faz uma golfinhada, essa flexão de quadril compromete a elevação da cabeça e dessa parte dos ombros, e ele respira mal. Frequentemente, o nadador que faz duas golfinhadas para cada ciclo de braço, respira mal. Então é um erro grave. É um nadador que atravessa a piscina de lado, 12, 13 metros, e cansa. Ele chega lá, professor Borbolita, cansa muito. Não é que cansa, campeão. Você está fazendo duas golfinhadas, por conta disso a tua respiração está ruim, está muito curtinha. Então a gente tem que, desde o começo, dar nomes diferentes, entender que são movimentos diferentes. Mais do que isso, fazer o nadador entender que são movimentos diferentes, daí nomes diferentes, porque na frente é uma golfinhada, e aqui é uma pernadinha, só para ajudar a tirar ombros e cabeça para fora d'água, para você poder respirar melhor, pegar mais o ar, e nessa renovação, nessa ventilação pulmonar melhor, se cansar menos. Tá bom? Por hoje era isso, só falar sobre esses três erros, e acabei tendo que repassar esses conceitos também, que eu já falei aqui em outros vídeos, mas foi legal sempre repassar esses erros. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, o CCC aqui, curta e compartilhe, comenta, ajudem a divulgar essas coisas, mandem, vocês que são nadadores, mandem para os seus colegas que nadam, vocês professores, mandem para os seus colegas que dão aula também, se eles já pensaram sobre isso, se já refletiram sobre isso, se já tiveram alunos que fizeram esses erros assim, mandem para eles, para que eles possam ver aqui, e peçam para eles se inscreverem no meu canal, né? Tem que vender meu peixe, gente. Peçam para eles se inscreverem no meu canal aqui, tá bom? E continue mandando sempre as suas sugestões, porque vocês já sabem, aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau!